Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, chegou uma caixinha aqui pra mim, tá? E aí eu vou abrir, que eu quero mostrar pra vocês tudo que tem aqui. Foi estilo um presente do dia das mães, tá? Foi um valor, e aí eu comprei tudo que eu queria lá, que eu queria experimentar algumas coisas. Eu vou abrir, vou dar pausa no vídeo, vou abrir, vou mostrar pra vocês um lugar mais iluminado, pra vocês poderem visualizar os produtos direitinho, tá bom? Calma aí. Então gente, a caixa veio assim ó, tá? Toda bem embaladinha. Eu vou abrir aqui e vou colocar ali pra vocês visualizarem melhor agora, tá bom? Então gente, dentro o que era que tinha? Tinha, tem né? Tem esse aqui que eu tava muito, 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 muito curiosa. Nesse hidratante aqui, que eu acho que ele deve ter um cheiro de sorvete mesmo, de frutas, tá? Não abri nada ainda, tá lacrado, gente. Só tô mostrando pra vocês o que tem dentro da caixinha. Acho que balancei vocês aí. Deixa eu ver aqui o outro. Esse barulho é horrível, né gente? Mas enfim. Aí peguei. Esse aqui também. Como vocês sabem, eu tô testando hidratante de farmácia pra ver quais eu gosto mais. E esse vinha assim, vinha o maior e esse menorzinho aqui, ó. Esse aqui é sorvete de frutas, esse aqui águas de rosas. Eu queria ver se tinha cheiro de rosas, porque vocês sabem que eu tô na saga dos produtos com cheiro de rosas. Tem algo que tá cheirando aqui, eu só espero que não seja nada vazando, né gente? Espero que não seja nada que esteja vazando. Esse aqui de colágeno e vitamina. Eu comprei esse aqui mesmo pra ajudar na elasticidade e firmeza da pele. Que a proposta dele é essa. Eu quero ver se realmente que eu tô com o da Nivea, que tem essa proposta. Eu tô testando pra ver se é bom. E aí eu vou testar esse aqui também pra ver qual é o melhor, né? Se é esse aí, o da Nivea, né? Que é mais caro. E esse aqui que eu queria por causa do cheirinho. Vou confessar pra vocês. Que é o perfume de bebê, tá? Eu queria por causa desse cheirinho de bebê, que deve ser confortável. E aí eu peguei. Sei que são hidratantes muito grandes, né gente? Mas eu dou conta, porque eu uso muito hidratante. Eu não... Não... Verifiquei, mas a validade é pra 2023. Então daqui pra lá eu dou conta sim. Tá? Porque eu uso bastante hidratante. De hidratante... Ah não, falta... Já achei que saiu nesse, mas faltou um hidratante ainda. Gente, veio dois hidratantes. Não entendi. Dois hidratantes iguais. Dois kits iguais de hidratante. Ó. O de água de rosas. Não entendi nada. Mas depois eu vou verificar lá o que foi que aconteceu. Na verdade... Vai ter acontecido alguma honra deles. Né? E comprei uns olhos da Idramat também, porque eu sou curiosa nesses olhos. E aqui na minha cidade a gente não acha. Tá? A gente não acha esses olhos. E eu tava muito curiosa. Eu queria um de... De outros, mas não tava. Tava em falta. Inclusive eu queria um desse de... É... Uvas... Meu Deus. De ameixa negra. Alguma coisa assim. Só que não tinha. E eu não coloquei nenhum. Eu não tô entendendo porque veio dois desse. Mas eu vou ver o que foi que aconteceu. É... Pedi um desse aqui. O óleo de maracujá e eva doce. Esses olhos. Já que não tá tão na cara. Agora eu vou cheirar aqui, porque eu tô curiosa. Pra sentir o cheiro. Gente... Que cheiro delicioso, hein? Delícia. O cheiro. Não sei se são bons esses olhos, tá? Peguei esse aqui também. De óleos de amêndoa doce e colágeno. Como eu falei pra vocês. Tô na saga aí de hidratar bastante a minha pele. Porque... Apareceram três estrias na minha barriga durante a gravidez. São grandes, tá? Cheiroso esse daí também. E pediu que eu também queria sentir o cheiro. Que era esse aqui. Óleo com perfume de bebê e colágeno. Tá? Esse aqui eu vou ver se eu consigo aqui abrir. Já não sei mais onde eu coloquei a tesoura. Mas enfim. Achei. Vou abrir pra sentir o cheirinho desse aqui também. Falar pra vocês se é bom. Porque os dois de lá eu achei bem gostosinho. O cheiro deles, tá? Deixa eu cheirar aqui. Ai, gente. Cheirinho de bebê mesmo. Mas é bem suave o óleo. Bem suave mesmo. Não sei se o creme é a mesma coisa. Aqui rasgou agora que eu puxei. Então, os de óleos foram esses dois. E dois perfumes da La Rive, tá? Que é esse aqui. O Chase Nine. Ou Mini. Não sei. Pera aí que eu vou abrir, tá, gente? Gente, a caixa da La Rive, eu acho bem, bem, bem protegida, tá? Aqui é bem protegida mesmo. Eu acho que se não fosse tão protegida, acho que teria até quebrado. Porque ela veio bem amassada, ó. Como se tivesse sido bem amassada, olha. Tá? A caixa veio assim, meio que amassada. Deixa eu fechar aqui, porque eu tenho um toque. Vai ficar aí a caixa torta. Então, a caixa é essa. É o She's Nine. Eu não tô lembrada aqui em qual que ele é inspirado, tá? Eu lembro que na hora eu vou dar uma borrifada aqui. Eu só sei que é uma delícia. Não sei em qual é que ele é inspirado, tá? Mas é uma delícia. Eu vou deixar pra vocês na tela. E já posso dizer pra vocês que eu amei. Ele é docinho. Mas é um doce adulto. Gostei, hein? Achei lindo. O frasco. E o outro aqui também veio. Ah, gente. Eu sei que é horrível esse barulhinho, tá? Mas não dá pra ficar também dando muita pausa no vídeo. Esse aqui. Deixa eu baixar um pouquinho. Esse aqui também é da La Rive. É o Hello Beauty. Ele é inspirado em algum... É... No meio de um... Ah, gente. Esqueci agora. Eu vou colocar ele. Eu coloco ele inspirado, tá? Eu tava muito curiosa nesse aqui também, hein? Peraí que eu já vou mostrar o frasco pra vocês. Deixa só eu abrir aqui a caixa. Tava muito curiosa mesmo. Muito, muito, muito curiosa mesmo. Eu achei esse frasco perfeito. A caixinha também, ó. É bem reforçada. Tá? Bem reforçadinha a caixa da La Rive. Eu acho as caixas dele bem... Bem reforçadinha. Eu gosto. E o frasco é esse aqui. Tá? Esse é Hello Beauty. É... Eu vou colocar pra vocês aí em qual que ele é inspirado, tá? Que eu não sei. Eu vou borrifar aqui. Gente, que delícia esse... X... Ismine. X... Ismine. Uma coisa assim. Vou borrifar aqui esse outro. Esse é mais amadeirado, tá? Esse também é muito bom. Mas ele é amadeirado. A saída dele é um pouquinho alcoólica. Mas ele é muito bom. Vou testar. Vocês sabem que a... A minha vibe não é muito de perfumes amadeirados, né? Mais doces. Mas... Eu gostei. Dos dois. Eu gostei mais desse aqui, tá? Achei ele docinho, gostoso. Docinho, não. Ele é doce. Mas é um doce adulto. Esse aqui, a saída é assim, amadeirada. É até bem forte. Depois ele fica mais suave. Mas a saída dele é de um perfume mais amadeirado. Mais... Floral, amadeirado. Alguma coisa assim, tá? Oriental. Mas ele não... Não é adocicado, não. E aí... Por causa das compras... Eu ganhei alguns sachezinhos aqui. Que é o que eles dão mesmo. Que essa época cosmético, só Jesus na casa. Eu ganhei. É... Esse aqui do... Esse... Ai, gente. Gel creme... Gente, o que é isso aqui, pelo amor de Deus? Eu acho que... É um... Peraí que eu vou descobrir o que é isso, pelo amor de Deus. É um protetor solar, né? Claro. É um protetor solar. De 70. Tá? Dois desse eu ganhei. Da La Roche. Eu acho que é com cor esse. É creme de toque limpo com cor. Não sei se vai dar certo na minha cor, né? Esse aqui também é um protetor solar. Tá? Esse gel é diferente. E esse aqui é pro corpo. Esse ali não disse se é pro corpo ou não. Mas esse aqui fala que é pro corpo. É... E teve uma quantidade maior, eu acho. E... Ganhei também esse aqui. Deixa eu ver o que que é. Eu tô olhando de cabeça pra baixo, não. É um protetor também. Creme. Protetor gel creme. Tá? Esse aqui. E esse aqui também é um... Clareador. Esse aqui é clareador. Então, essas foram as amostrinhas. Então, gente. Essas foram as comprinhas. Foi uma comprinha do dia das mães, tá? Então, foi um presente atrasado. Atrasado pra chegar, né? Porque eu tinha comprado antes. Mas os correios saindo dessa forma. Não chega tão... Tão rápido. Ah, gente. Eu vou abrir esse aqui só pra gente ter uma noção, né? De falar disso lá. Mas eu tava muito curiosa nesse hidratante. Porque quem gosta de coisinhas doces, né? A gente imagina o quê? Cheiro de sorvete. Né? Então, eu já fiquei hiper mega curiosa nesse hidratante aqui, tá? Gente. Olha o que foi que eu fiz. Vai cair tudo aqui. Eu apertei. O trem veio direto no meu nariz. Cai dentro do meu nariz. O hidratante do meu nariz. Peraí. Deixa eu passar aqui no corpo. Gente. Ele é muito doce. Muito doce mesmo. Ele é muito doce. Ele tem cheiro de sorvete. É uma delícia. Nossa, que delícia, gente. Ele é muito doce. Muito doce. Quem gosta do... Do... Morangue leite. Gente, eu passei por cima desse perfume. Ficou uma delícia. Ele tem cheiro realmente de sorvete. A gente vê que é uma mistura de frutas doces. Uma delícia, gente. Eu vou trazer melhores impressões dele depois. Mas eu já posso adiantar pra vocês. Que é muito bom. Muito bom mesmo. Amei. E é bem cheiroso. Bem frutal mesmo, tá? Bem frutal e bem gostoso. Eu adorei. E aí eu vou trazendo as minhas impressões dos outros, tá? Que eu não vou conseguir sentir o cheiro agora nos outros vídeos, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.